É o famoso golpe do número novo, né? O bandido, ele encontra na internet a foto de uma filha, de um sobrinho, de um primo, do marido, da esposa, depende da situação, e cria ali, né? Compra um chip, habilita uma nova linha e manda mensagem, geralmente pro idoso ou idosa, falando assim, Oi mãe, oi pai, agora eu tô com um número novo. Aí a pessoa olha a foto, né? Fala, não é minha filha, não pensa que pode ter sido um golpe, porque todo mundo troca de número, né? Então é preciso você ficar atento sobre isso, porque essa idosa de 64 anos, no Rio de Janeiro, caiu no golpe, perdeu 28 mil reais, né? Os bandidos se passaram aí pela filha dela, que é uma arquiteta, e que ela só entendeu que era um golpe quando ela mandou o último comprovante pro celular oficial, pra linha oficial da filha, e ela disse, mãe, eu jamais pediria isso. Quatro goianos foram presos, três em Goiânia e um em Aparecidas de Goiânia, e pra gente entender essa história, porque é uma operação chamada Carioca, né? Porque ela foi feita lá no Rio de Janeiro, foi pensada, né? Nessa Carioca. E o nosso lado tá o delegado Olemar Santiago, boa tarde pro senhor, obrigado por nos receber aqui na sua delegacia, e é uma operação entre o grefe e a DEIC, né? É isso mesmo, boa tarde a todos. Trata-se de mais uma operação bem-sucedida da nossa equipe aqui, do Grupo de Repressão Estelionados e Outras Fraudes, da DEIC. Na data de ontem, pela manhã, nós conseguimos dar cumprimento aos quatro mandados de prisão temporária que haviam sido despedidos, a nosso pedido, pelo Poder Judiciário aqui de Goiás. Esse fato envolve, né, aquela já conhecida estratégia, engenharia social, de se passar por um familiar da vítima, entrar em contato com ela por meio telefônico, geralmente pedindo esses depósitos. Ao total aí, quase 30 mil reais de prejuízo. Pelo menos ainda conseguimos bloquear as contas dos envolvidos, além das prisões. Esse dinheiro foi recuperado? Foi bloqueado as contas, a resposta ainda demora alguns dias pra chegar. É nesse momento que a gente vai poder determinar quanto foi recuperado. Doutora, já é sempre, praticamente uma vez no mesmo mínimo, eu venho aqui pra falar sobre esse mesmo assunto. Recente, foi uma senhora em Brasília, teve pessoas no Norte também. O que que tá acontecendo aqui em Goiás? Tá tendo mais golpistas do que pessoas levando golpe? Essa é a impressão que eu tenho, posso ter errada. Os segundos levantamentos que a gente tem feito em Goiás, teve um aumento expressivo, sobretudo no período da pandemia. O aumento desse tipo de crime, ele reflete e conjuga, casa muito bem com o período da pandemia, realmente. E percebe-se uma migração, geralmente do crime violento, do roubo, né? Com onde existe uma ameaça à violência. E pro estelionato, que é justamente esse tipo de golpe que não envolve violência nem grave ameaça. E, por outro lado, traduz uma vantagem financeira imensa dessas pessoas. Qual que é a importância da pessoa que caiu nesse golpe, ou que teve mesmo o WhatsApp clonado, ou alguém se passando por ela, de denunciar, mesmo que o golpe não tenha sido consumado? É fundamental a denúncia, porque permite, no mínimo, a identificação das eventuais contas que seriam beneficiadas. Geralmente, as pessoas que emprestam, alugam a conta, ela fica vinculada não só a um crime. Às vezes, os criminosos dirigem para aquela conta dois, três, quatro depósitos falsos, que poderia ajudar. Talvez não ela, mas uma outra vítima de um caso semelhante. O senhor, como delegado, fala para os idosos que estão em casa que pode, sim, duvidar do filho. Pode ser que não seja o filho. E isso não é problema, dessa dúvida. Tem que ter o cuidado. E cabe a nós, às vezes, falar com os nossos entes queridos mais velhos, os idosos, explicando da ocorrência do tipo de crime, da sistemática que é usada, da engenharia social que eles fazem, e para realmente tentar prevenir. Além disso, lembrar os idosos a conferir. Essas contas eram pessoas no Rio de Janeiro, que enviando dinheiro todo aqui para Goiás, sem vínculo algum de parentesco, de amizade, ou mesmo profissional que justificasse. Deveria ter chamado a atenção. Esses quatro suspeitos, eles são aqui mesmo de Goiás, ou estavam a passeio? Como é que foi isso? Todos os quatro são goianos, sendo que três deles presos aqui em Goiânia, né? E um em Aparecida, todos daqui. É, Aloares, a gente tem que continuar avisando os idosos, até os mais jovens, né? Para duvidar. Chamou, mandou mensagem, pediu dinheiro, duvide. Pode ser que não seja quem você pensa que é. E o mais indicado é ligar, liga, porque você vai reconhecer a voz de quem está do outro lado. Né, Aloares? Agora, Jaqueline, a gente está vendo muito assim, o criminoso é de um estado, aplica golpe no outro, né? Isso tem aumentado também em relação a pessoas de outros estados aplicando golpe aqui em Goiânia, ao contrário desse outro caso aí? A gente está sempre mostrando criminosos aqui de Goiás, mas está acontecendo o contrário também? De pessoas de outro estado dando golpe aqui em Goiânia? Sem dúvida, porque o que determina o local que vai apurar isso é o local para onde o dinheiro é distribuído. Portanto, nesse caso, independentemente das vítimas estarem em outro estado, a gente já fez aqui de São Paulo, do Rio, de Brasília, se o dinheiro vem para Goiânia, a competência é do Poder Judiciário daqui, é da polícia daqui, apurar. É, Aloares, e é estranho aqui, aproveita esse período de pandemia, que os idosos estão isolados, né? E acaba que eles caem, porque pensam, nossa, meu filho está em apuro, minha filha está em apuro, eu preciso mandar esse dinheiro, e nem sempre é. Na maioria das vezes não é o próprio filho, né, Aloares? Obrigado.